MESSAGEM DO DIA CERVO FN MESSAGEM DO DIA Você ainda acredita em milagres? Sim, ainda tenho que te perguntar nos tempos de hoje, porque houve um tempo também, não muito distante talvez, que ninguém era capaz de duvidar de um milagre. Milagre, apesar de ser uma coisa altamente abstrata, era algo também que ninguém se atrevia a duvidar. Mas os tempos passaram e hoje, milagre? Muita gente, talvez uma grande parte, não acredite. Milagres, milagres, milagres. Você ainda acredita em milagre? A história que eu vou te contar hoje aqui na nossa mensagem do dia, e que serve para nossa reflexão a respeito de milagres, é a história de uma senhora que criava três netos, pois eles haviam perdido pai e mãe em um acidente. Aquela senhora era muito, mas muito religiosa. Toda terça, quinta e sábado, ela ia até um templo, até uma igreja. Em uma quinta-feira, a senhora foi à igreja e deixou à sua casa os três netos. Um com treze anos, outro com quatro anos e o último com apenas dois anos e oito meses de idade. A senhora, antes de ir para a sua igreja, deu um beijo e disse, assim que acabar o culto, eu volto para casa. E lá foi ela para a igreja. O bebê de dois aninhos e pouco, brincando, pegou um ferrinho e depois introduziu na tomada e, inevitavelmente, recebeu uma descarga elétrica, ficando preso à corrente de energia. Os irmãos mais velhos, na tentativa de ajudar o pequenino, agarraram o menino e também receberam a carga elétrica. Os três, os três, em uma forte corrente de energia, acabaram perdendo a vida juntos, um tentando ajudar o outro. A vizinhança percebeu o ocorrido e chamou uma ambulância, porém, os meninos já estavam mortos quando chegou o socorro. A avó, quando retornou da igreja, foi informada da tragédia. Ela saiu às pressas para o hospital e encontrou os filhos cobertos, cobertos por lençóis brancos, um sinal de que ali já não havia vida naqueles corpinhos. Foi então que aquela avó se ajoelhou e, com todo o seu coração, com toda a sua força, começou a orar. Senhor Jesus, Senhor, eu não fui me prostituir. Eu estava na casa, na casa de Deus lhe adorando. Deixei as crianças aos seus cuidados. Por que este mal sobreveio sobre os meus netos, Senhor? Por que, por que, enquanto ela orava com toda a sua fé, as crianças, as crianças voltaram a respirar. Os médicos ficaram pasmos e sem nenhuma reação, pois as crianças haviam chegado mortas ao hospital. Os médicos tentavam achar uma explicação e não conseguiam. E diziam eles, como isso é possível? As crianças voltaram à vida. Elas estavam mortas. Como isso é possível? A pergunta ecoava pelos corredores do hospital, quando, em lágrimas, aquela avó disse, disse que, de Deus, não se duvida. É só crer e o resto ele fará. Ele é conhecedor das nossas intenções e decisões. Ele sabe e conhece nossos corações e pensamentos. Dias depois, aquela avó, cheia de fé, retornava para a sua casa com os seus três netos. Eu não sei se você, aí do outro lado do rádio, do outro lado do computador ou do smartphone, acha a nossa história de hoje, da mensagem do dia, um exagero. Eu não sei se você, aí do outro lado, nos ouvindo agora, acha que a história que eu acabei de contar é um milagre exagerado. Porém, meu amigo, minha amiga, lembre-se, você já passou por muitos e muitos livramentos e talvez, apenas talvez, você nem tenha consciência disso. Lembre-se também, tragédias acontecem na nossa vida. Algumas são inevitáveis, mas milagres, milagres, só o nosso Deus tem o poder de operar. Eu acredito em milagres, e você? Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Onde está o meu lugar? Mensagem do dia. Mensagem do dia. Zé com o FM.